Whisky de centeio da Balcones Ele é 50% de teor alcoólico Eles escrevem um whisky sem o E É uma destilaria que usa pot steel O pot steel não é igual ao do escocês É um pouco diferente Essa destilaria aqui do Texas Que faz bastante sucesso Eles usam uma variação de centeio Que é comum no Texas E uma variação que eles chamam de chocolate E um centeio torrado 100% centeio Isso é difícil de encontrar Um whisky de centeio que seja 100% centeio Muito agradável este whisky aqui Apesar de que A versão do Sazerac aqui É uma versão mais suave de beber Essa versão aqui De 50% de teor alcoólico É muito agradável Muito boa de se beber Eu gosto bastante Mas tem gente que prefere a Sazerac Porque é uma versão mais suave Eu acho que é uma versão mais suave Eu acho que é uma versão mais suave Eu acho que é uma versão mais suave